Olá pessoal, na última segunda-feira a vereadora Aldri Cleis da Câmara dos Vereadores de Santos participou do podcast Resenha na Moral do meu amigo Eduardo Dardá, que é o DETA. No vídeo anterior ela já respondeu uma pergunta minha sobre o que ela pensava sobre a linguagem neutra. E nesse corte que o DETA me autorizou a fazer do vídeo, ela fala sobre as obras do quebra-mar. Dá uma olhadinha aí e depois a gente volta para comentar. Participe, participe que isso é muito importante. Aliás, deixa eu aproveitar já aqui falando do emissário, que a gente comentou, mas não fluiu. Aí Silvio, é contigo mano, manda a pergunta aí. Como tá o emissário? Eu passei lá na frente e eu vi que o... Como tá eu te digo, quebrado. Não, o Tapume recuou, eles melhoraram ali a calçada, deu uma recuada lá para o emissário. Tá liberando, né? Tá liberando. Por blocos. Qual a previsão de entrega disso? Pô, mas ali só um adendo aí que eu achei um absurdo, porque eu fui lá logo depois, um pouco depois que liberaram, os caras tiraram o Tapume e reduziram a área que estava bloqueada, só que os caras não tiveram nem o trabalho de passar uma vassoura no chão. Os pisos que estavam quebrados continuaram quebrados, os restos de obra que estavam lá na pista de skate continuaram. Não, a geladoria tá ruim. Tá ruim. Caso de puxão. Só amigo do Rogério, mas tá ruim. Também recebi reclamação em relação à iluminação, algumas queimadas, fui lá, fiz a fiscalização. Eles estão concretando agora, né, para não roubarem. É, porque roubaram, né, toda a fiação lá. É, eu que te digo, a Guarda Municipal tem um monte de câmeras em Santos, e eu sei que o Adilson explicou, é uma equipe, né. Viu de dia, viu o poste, avisa o cara à noite, o cara vai e rouba, quer dizer, a Guarda Municipal não tem condição de... É, tem uma metodologia também. É, verificar isso aí, vai verificar com cachorro na areia. Então, a liberação tá sendo por partes, né, porque antes do Ministério Público ingressar com a ação, impedindo toda a construção, que era num outro modelo, né, em contrapartida, enfim, todo mundo já sabe disso. Agora, as licitações, elas estão acontecendo por projeto, por blocos. Eu mesmo tenho ali uma, na verdade, tinha duas verbas parlamentares, que eu fui buscar uma federal e outra estadual, uma que era para remodelar o parque infantil, já estava tudo certo, só que por duas vezes a licitação deu deserta, né, 250 mil reais, porque tinha a questão do brinquedo para criança com deficiência. E isso já dificulta para as empresas entrarem. É muito complicado, é complexo, mas agora tá andando, tem a outra também, porque é a quadra de basquete 3x3, que foi uma conquista nossa, que fui atrás, fizemos o projeto, desenhamos, fomos buscar a verba, então vai acontecer. Só que agora precisa esperar cada processo. Então, não deviam ter quebrado é nada. Então, é complicado. Vai pintar o dinheiro, aplica na Zona Noroeste. Não, mas é que tá, é complicado as coisas saírem, mas por que não foi complicado quebrar? Por que foi tão rápido quebrar aquilo ali, tampar tudo? Porque antes era uma empresa privada que estava fazendo, então ela começou a quebrar tudo, foi quando o Ministério Público foi lá e parou tudo, então não podia mais mexer em nada. Agora, quando é público, tudo necessita de um projeto tramitando para você ter um processo para cada coisa ser resolvido. Então, mas se eu... E ainda tem, vai, por exemplo, uma empresa ganha, foi o que aconteceu recentemente, ganhou. Aí a outra empresa que tá aqui em segundo lugar, não aceitou, foi lá e questionou. Para tudo de novo. Então, beleza, mas o que eu quero chegar é o seguinte, eu tenho uma empresa de aquecedor a gás e ar-condicionado, aliás, se você quiser contratar nosso serviço, fica à vontade. Pículo aquecedor e ar-condicionado. E eu indico para os amigos. Não, é assim, ó, se eu chegar com o martelete e você quebra no chão lá na calçada, a gente sempre vai vir me abordar e falar, o que você tá fazendo? Não, tá quebrando, depois a gente vê, se arruma. Então, assim, não houve, a prefeitura conta com um departamento jurídico imenso, a promotora da prefeitura, a Renata, né? Procuradora. Procuradora, é. Procuradora, não é justo aqui, obrigado. Não é imenso não, Wilson, vou fazer aqui uma justiça à procuradora, porque é desse tamanho. Mas eles são, a prefeitura é bem mais organizada nesse sentido do que a minha própria empresa. Eu, se eu tiver que sofrer um processo, eu tenho que contratar o justo aqui e o justo vai correr atrás porque não tem o departamento jurídico, a prefeitura tem. Eles não tão vendo o que tá acontecendo, que pode gerar um problema lá na frente, se sair quebrando sem fazer a coisa acontecer. Eu acho que foi erro, foi erro. É, enfim, assim, como eu disse, eu já tinha essas duas verbas pra serem aplicadas, uma no parque infantil, outra pra construção da quadra, tava ali, fazia manutenção do parque, tava tudo bem. É, exatamente. Mas a decisão foi do executivo, né? Cabe agora como legislativo acompanhar e fiscalizar. Deixa eu te fazer uma... Bem, vocês viram aí a vereadora que é da base do governo tentando atenuar os problemas da obra no quebra-mar, evidentemente, por ser da base do governo. Com todo o respeito que lhe cabe, vereadora, eu respeito demais a sua gestão, a senhora está no segundo mandato, mas existem as visualizações no programa do DETA. Eu sou obrigado a fazer um contraponto a essa resposta que a senhora deu sobre o que... Por que que o quebra-mar foi destruído tão rapidamente, quando a senhora diz que foi por uma empresa privada. E aí eu precisaria lembrar a todos que não é a origem do recurso que garante uma reforma imediatista em nenhum equipamento público, vereadora Alda. A gente precisa lembrar que qualquer obra em qualquer equipamento público, ela requer estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto ambientais. Ela precisa ser conversada com a população, ele precisa fazer audiências públicas, ele precisa fazer as outorgas, as trocas, o que vai ser dado em troca para que aquele equipamento seja reformado, seja construído. Então, na verdade, a senhora falou de uma forma muito generalizada e muito simples, que por que foi uma empresa que eles começaram a quebrar? Não, eles começaram a quebrar por uma insanidade, por um surto, um surto, um rompante de insanidade do ex-prefeito Paulo Alexandre, que eu já falei algumas vezes e volto a falar, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém que milita na política pública, eu não tenho absolutamente nada contra o ex-prefeito, contra o atual prefeito, mas nós somos críticos de qualquer coisa que sejam feitas que a população saia em prejuízo. E eu posso afirmar para a senhora, vereadora, que fosse num país sério, fosse num país de primeiro mundo, o ex-prefeito Paulo Alexandre estaria preso respondendo por ter feito aquilo, porque ele simplesmente saiu quebrando tudo, mandou quebrar, quer dizer, ele sobrepôs uma série de ordenamentos jurídicos obrigatórios para que se realize uma obra, para que se realize qualquer coisa de modificação nos equipamentos da prefeitura e não apenas a fonte do recurso. E nós já estamos há um ano e meio com o emissário público, o emissário submarino, destruído. E o que é pior, o prefeito Rogério Santos, o atual, ele mandou recuar o Tapume porque ele reformou apenas o jardim da frente e colocando lá o equipamento para os cachorros lá perto do posto de salvamento, recuou o Tapume. Mandou passar um caminhão recolhendo os entulhos, mas o quebra-mar está uma vergonha para o visitante, para aquele turista que veio a Santos, aquele está uma vergonha. Então é isso que acontece, vereador. Eu precisava fazer esse contraponto à senhora para lembrá-la que não é a origem do recurso, não, mas sim um ordenamento jurídico definido, inclusive, pelo Legislativo de Santos, que torna obrigatório que sejam cumpridas essas normas todas, essas leis todas, para que se mexa em alguma coisa e o prefeito Paulo Alexandre simplesmente ignorou. Evidentemente que a senhora, como base do governo, tentou atenuar, mas a gente não pode deixar isso passar batido, porque é a população de Santos, a população do José Menino e do Marapé que está sofrendo com esse tipo de gestão esquisita. Bom, até a próxima!